Então, eu sou formada há 43 anos, trabalho num centro de especialidades odontológicas e o curso pra mim veio, assim, complementar a minha formação. Eu trabalho com idosos na parte de prótese dentária, então eu tô tendo, assim, um horizonte muito maior, né, em relação ao atendimento a esses pacientes e também pensando já num futuro, porque a gente sabe que o país tá envelhecendo e a gente tá tendo cada vez mais a necessidade do conhecimento da odontologia hospitalar pra poder atender melhor esses pacientes. Legal. Recomenda? Sim, muito.